Fala galera, aqui, ai, canal de Azinho no real, aqui de volta galera, ai, aqui de volta galera, estamos com mais um vídeo, e no vídeo, ai, uau, 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 e no vídeo de hoje a gente vai jogar, eu vou mostrar as minhas desenhos do Ibis Fight, vamos lá, vou começar por esse, eu ainda não terminei ele, tá? Eu não sabia porque eu fiz esse risco, mas tá, esses vocês não podem ver, eu fiz com a palavra pizza, ai não, peraí, só a palavra que vocês vão poder ver, A, X, U, P, olha, se você não achou, vai estar aparecendo uma imagem aí na tela, mostrando onde o P, tá? Bem disfarçadinho, né gente? Então tá, vamos lá, o próximo, eita, foi inspirado num dia de chuva, tá bom? Com um cara que ia chover e eu tava indo pra escola, gente, pra quem não sabe, eu estudo de manhã, de tarde, de tarde, pra quem não sabe, ai tava muito frio, ai deixa eu te fazer esse desenho super fofo, gente, gente, não liga pros barulhos atrás, ah, não liga pros barulhos atrás, barulhos, olha galera, ficou muito bonitinho, só que depois eu tiro as bochechinhas e ficou melhor, ah, comentem aí qual foi seu desenho favorito até agora, e esse segredo, esse que pode, tá, eu tô escrevendo, isso tudo bonitinho, tá, tá, ficou horrível, né gente? Quem concorda? Surpresas, no final do vídeo, queridas, uma mandada que eu fiz, não é necessário, mas um pudinha, não me pergunte o que que é isso, que eu não irei responder, aquilo era pra ser um avião, tá gente? Ah, decidi fazer um panda, olha que coisinha fofa, esse foi um dia de calor, que tava um calor, que vocês nem imaginam, comentem aí ideias de olhos, tá gente, pra eu começar a fazer, eu vou consertar o braço, tá gente? Tava aprendendo a desenhar no celular ainda, tá, então, vocês sabem. Próximo, foi o caso do nada, decidi, por que não fazer uma menina igual perna longa, porque essa menina tem uma perna longa, e o corpinho tinha pequeno, nela a gente me amando eu fazendo ela, eu coloquei vários detalhes, tals, eu tirei e tal, foi muito difícil, fiz detalhe de sombra, agora galera, aqui não tá aparecendo nada, eu devo estar detalhando alguma coisa, tá? Que nem eu tô lembrando o que que eu tô detalhando, eu devo estar detalhando o pescoço, aí ó, apareceu, eu tô detalhando o cabelo, agora eu não me lembro, e de vídeo, ah, tá bom, tá respeito assim, Pandinha Gorgói, gente, só pandinha Gorgói, e depois desse vídeo vacilar, coloquei o pãozinho Gorgói, esse é o pandinha que eu conheço, quando é o mais fofo, eu sou panda querido, próximo, depois desse eu vou mostrar qual que tá sendo o meu favorito até agora, e vocês comentem o seu, eu tava tentando, eu tava mexendo, com camada ainda, e eu acho que isso é basicamente inspirado no Tancredo, né? quem é estudando o Tancredo e vê meu canal, e é inscrito, sabe o que eu tô falando, agora eu vou te mostrar o qual eu gostei até agora, de todos, o que eu gostei até agora foi esse, o primeiro lugar é esse, e o segundo é esse, o terceiro eu ponho dia Gorgói, esse eu não terminei, eu até hoje que eu esqueci de terminar esse desenho, esse desenho não, é de outro, é de um menino que fez o meu celular, meu irmão, gente, eu mostrei pra ele aplicativo, ele fala que é ruim, eu pedi pra ele testar, ele falou que ficou ruim, que é ruim, porque a lista fica verde, aí ele foi e desistiu, aí eu fui, aí eu fui, aí foi eu que editei, mas no personagem, cheguei mais bonitinho, eu vi, só, eu numerei 28 minutos, no caso, mandala, não precisa mostrar, que depois eu vou, no fim eu vou falar como é que eu fiz essas mandalas, só no fim, hum, 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 tô com pego, hum, 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 então julguem, hum, hum, não julguem, hum, nunca julguem, Aí eu Eu melhorei É que eu apaguei, tá, gente? Decidi fazer sem corpo Aí eu fui decidir Nossa, eu não sei fazer corpo Eu falei Tô nem aí fácil mesmo Eu tenho que gravar amanhã Amanhã eu vou sair e vou ter que gravar De algum jeito, vou ter que gravar pra vocês Uma hora Gente, sério Eu demorei uma hora pra fazer isso Ok Tá quase chegando Que eu não quero mostrar pra vocês Eu vou mostrar depois de pronto Esse Também foi inspirado Em outro dia de chuva Não se preocupem Esse ficou bonito Ah, coloquem nos comentários Aí, não se esqueçam Vai tá aparecendo na tela Que o som tem que comentar Enquanto passa Desenho Já apareceu Tudo bem Então tá bom Foi inspirado realmente no dia de chuva Então, assim, eu não... Tipo assim Hoje é dia de chuva Vai pro querendo Demorou 59 minutos Então quando eu saí Que eu estou de tarde Era 11 e alguma coisa É mandado Vou mostrar depois Os meus 600 seguidores Aqui galera Tem uma mini Que é um outro aplicativo de desenho De desenho E logo eu potei 600 seguidores Eu tenho que fazer desenho de 700 Tem que postar desenho Não se preocupe Eu melhorei esse treco Que nem parece Que é um desenho É tudo menos o desenho Tá, meninas? Não julguem Não fui, falei Tá feio Coloquei 600 Tem, bonitinho Colorir Sei eu, tá, gente? Colorir Tudo mais Estúdio Estúdio Aumentei mais um pouco O cabelo Pra não ficar Desproporcional Mas ficou Tudo bem O próximo Aí é coisa do início Quando eu tava começando A desenhar Um cirulá Que eu desenho no papel Desenhar Desenho Desenho, né, gente? Eu tô desenhando Desenho Do celular Porque eu tenho Ganhar dinheiro Pra comprar folha Aí fica difícil Já acabei com um pacote Eu, gente, sabe? Já acabei com um pacote De 200 folhas De 100 Só que no total Eu acabei com um pacote De 200 Que 100 mais tem, né? Gente, aí eu decidi Pintar, pintar, pintar Entendeu? Parecendo com o pincel Mesmo que eu passo Assim Vai, pula aí Esse aqui é mais educativo É mais bonitinho Mais fofinho Eu não tava me lembrando Como eu fazer O trago do soteado Esse eu vou mostrar Depois Por um Tira Pronto Gostaram? Próximo Esse ficou mais abaixadinho Mas não sei dizer Se vocês quiserem que eu faço Um vídeo assim Melhorando os meus desenhos Do celular Eu faço Eu vou fazer, né? Amanhã Eu tô organizando Um horário, tá, gente? Um horário, né? Livre Pra todo dia Pra eu me postar vídeo Porque vocês não podem ser deixados de lá Né? Gente O último Que foi a gata Cê é o que? Era, mãe Esse, galera Eu gravei um vídeo Fazendo esse desenho O vídeo tá aqui no canal Vá lá assistir depois Se você se interessar Ok Cê tá acabando já Depois desse desenho Vou finalizar e pronto Eu ainda não sabia Fazer camada Ah, eu só tive Mostrar um negócio Eu não dá Vou mostrar Qual é o lance Dessa mandalona Aqui Galera Eu nunca queria fazer isso Em primeiro lugar Quem consegue fazer isso No mesmo tempo Em segundo Ai, não Peraí Eu vou criar um novo Aqui Mais Eu vou criar um novo Pra vocês verem Como é que eu fiz Eu vim aqui Apertei nem três Régua de simetria Três Aí eu fiz aquela Mandalona Vou calar Tá travando Tá travando Porque é muita coisa Tá, gente? Pronto, querido Foi assim que eu fiz Os mandalos E eu não sou mágica Ai, gente Foi assim que eu fiz Trava um pouquinho Trava, mas aí Mensagem chegando Então foi assim Ah, mas no desenho Pra vocês verem, né? Aqui, ó Sete segundos Então galera Esse foi o vídeo do canal Tomara que vocês tenham gostado E hoje sim Vai ter o desenho bônus Então vamos lá O desenho bônus de hoje Você não precisa Você não é obrigado A ver o desenho bônus Não dá E vamos ver como é Eu vou ver se vai dar Pra acelerar no vídeo Mas pra dar uma ajudada Aí pra vocês É pra vocês Dar uma Noção Como é que eu uso O Ibis Mas como é que eu conheço Eu faço Faço tal Aí eu vou Vou em mais camadas Se vocês fizerem Um vídeo de tutorial Eu faço, tá, gente? Eu vou criar Quatro camadas Na segunda Pra fazer a cabeça Tá, gente? Eu abaixo sempre um pouco É normal, né? Gente, eu não gosto de fazer pescoço assim Porque é feio Quem não Quem não sabe que isso é feio? Ai, galera Eu faço pescoço assim, né? Mas feio Mas eu gosto de fazer pescoço assim Sem curvas, galera Sem coisas Sem coisas, galera Sem nada Decadenar Eu gosto de evitar Tipo essas ondinhas Exatamente pro pescoço Ficar assim Entendeu? Ai, galera Eu vou fazer sem isso aqui, né? É melhor, né? Pra todo mundo, né? Eu faço pescoço Do jeito que eu quiser Em vez de fazer tudo copiando Gente, é assim que eu faço Tá? Eu faço assim Porque é bem mais rápido Na minha opinião Na verdade É bem mais rápido Eu vou dar onde vai dar isso Dá certinho Dá certinho Dá certinho Vai ser mais um desenho Pra demorar, né? Gente Você já pode sair do vídeo Se você quiser É o desenho bônus Como eu falei É o desenho bônus O desenho bônus Eu vou estar Sempre fazendo Pra vocês agora Porque, galera Especialmente Tinha inscritos, né? Quando eu bater Eu terei que tá firme Pra manter o canal Você não precisa ver Essa parte do vídeo Tá, gente? Eu vou até cortar um pouquinho Eu acho que eu vou cortar Dependendo Para quem quiser ver Tipo, é curioso O que vai sair, né? E faço Tra-tra-tra-tra Pra vocês Uma acelerada Coisa feia Viu, gente? Como é que eu não sei desenhar Querido Gente, vai aparecer Uma foto aí Enquanto eu desenho Vai aparecer uma foto aí Da cor de dia Que eu fiz hoje em aula Tá aparecendo aí pra vocês Ela é muito fofa, gente Gente, a professora Pediu pra gente fazer Um texto Vai aparecer um texto aí Não, tava pra vocês também A professora Tava pedindo pra gente Fazer um texto Aí, como é que eu decidi fazer esse texto? Ela falou que eu tinha Que a gente tinha que fazer Sobre a coruja Sobre os símbolos da corujinha Aí eu decidi fazer isso Da coruja O que vocês acharam? Vocês querem que eu leia Para vocês? Claro que eu vou ler Porque eu não leia Porque eu não leia Mentira, gente Eu não tô com a folha agora E como Eu estou usando isso na edição Mas é muito legal Vou deixar focado aí Pra vocês Pra vocês Colocar uma duração boa aí Pra vocês conseguirem ler E se interessar, né? Não, eu não faço aula de desenho Um amigo meu perguntou Isso lá na sala Se eu faço aula de desenho Depois que eu fiz a coruja Ele até perguntou Se eu faço aula de desenho Ou não Não, gente Eu não faço aula de desenho Eu sei Eu sei Não fica piando, tá, gente? Esse tá sendo o desenho bônus pra hoje Vou criar outra camada A outra camada, gente É só pra pôr rascunho, tá? Eu crio camada Só pra pôr rascunho Só pra pôr rascunho mesmo Por que que é só pra pôr rascunho? Porque depois eu vou ter que apagar esse rascunho É pra não evitar Gente, eu tô fazendo uma linha separada, tá? Amor Os cílios vão ser segredo Como eu vou fazer Vou fazer um narizinho assim Mais bonitinho Um sorrisinho bonitinho Mais bonitinho Repetindo Aviso Se você está vendo esse programa Não veja Se você não quiser Eu vou fazer ela olhando pra cá Como se eu tivesse Que divertido Como se eu tivesse olhando pro cabelo dela Entendeu? Tipo assim Ai, meu cabelo tá lindo Gente, eu tô dando uma acelerada na mão aqui Por isso que não tá um pouquinho ruim Tá? Mas eu tô dando uma acelerada aqui na minha mão Porque ninguém gosta de me sentir demorado, né? Ai, eu tô fazendo uma acelerada na mão Por isso que ela tá doendo Tá um pouquinho doendo Mas tá bom, mãe Ninguém é de ferro, né, gente? Esse braço tá me incomodando Então vamos desmanchar o braço Repetindo Se você não quiser ver E essa parte do vídeo Não precisa Tudo tá bom, gente? É um aviso bem básico Pra ela relembrar vocês Ok, mas se vocês estiverem curiosos pra ver O que vai acontecer Tudo bem Eu não vou forçar ainda Essa barriga tá muito light Olha, gente Eu tô gostando Não é um dos meus melhores exercícios Que eu já fiz na minha vida Mas é legal O jeito que eu vou fazer O que eu vou fazer? Não sei, gente Como eu vou fazer um negócio reto É meu segredo Oi, gente Aqui É hoje Agora eu vou fazer um negócio assim Pra fazer o quê? Pra fazer o quê? Esses Esses Niam, niam Não sei se essa roupa ficou legal Mas eu gosto de roupa assim É fechadinha Agora eu vou colocar, né? Um negócio pra não ficar muito Sequinho É tipo Gente, vocês devem estar achando Essa roupa estranha Mas isso aqui, galera Esta roupa que eu estou fazendo Nesse exato momento Eita Apaguei Eu fui tudo Ah, que bom Essa roupa que eu estou fazendo, gente É uma roupa Despopoponal Entendeu? Eita Tipo, no lugar Essa roupa Esta Despoporcional Entendeu? Ai, por isso que eu estou rodando uma acelerada aqui Porque ninguém gosta de vídeo demorado Por isso que eu fiz aquele desenho Ficou muito demorado, né? Tem vídeos que vai uma hora Mas cada um Consigo Não gosto de vídeo muito demorado Porque fica mais divertido Rápido É legal também E a Leve Fiz uma menininha simples Fazer um chão, né? Porque Querido Nós A gente não tem meditação Eu estou fazendo a conversação Se eu tivesse pulando Vou fazer um dia ensolarado Mas depois eu coloro, tá, gente? Quando vocês voltarem Dá uma coloridinha normal aqui Ixi, o que que eu fiz? Ah, é aqui, ó, gente Deixa eu ver aqui Eita, meu querido Tio João Querida Ok, agora Vamos Eu vou deixar assim mesmo Tá lindo Gente, eu tô muito besta, né? Eu estou besta Que bonita Ô, gente Vamos voltar para a primeira Eu não sei Agora vamos Voltar para essa camada linda e maravilhosa E vamos pintar de novo Meu querido É para pintar de novo, fi Ficou simplesinho É um desenho Simplesinho Eu não quero desenho Periquitido É, foi um desenho Não muito demorado Mas É, ficou bonitinho A gente vai consertar tudo amanhã mesmo Eu vou dar um jeito Tá, Suzano No final Do vídeo Bem no finalzinho Vai estar aí O horário Que vocês vão O horário mais ou menos Que vocês vão poder entrar No YouTube Para ver meus vídeos Todo YouTube tem E por que eu não tenho Não, querido Querida Para não fazer um vídeo Colorindo os meus desenhos Mentira Vou fazer um vídeo Colorindo este desenho E melhorando ele também Que tá precisando de mais melhores Nossa, que bicho do barato Deixa eu só apagar o rascunho E eu vou terminar o vídeo Então galera Gostaram? Aí eu de preferência Sua Se você gostou De bom Olha galera Eu gostei Eu gostei bastante Um pinão de uma menina Eu gostei Então galera Vocês vão querer a parte 2 Esse vídeo Coloque aí Embaixo dos comentários Que eu vou querer Fazer a parte 2 É muito preferível Querer fazer a parte 2 Eu tô querendo muito Fazer a parte 2 Pra gente Fechar logo Esse troco de desenho Né gente Igual eu fechei Meu primeiro bimestre Não sei gente Não sei se eu tirei A, B ou C Quando meu boletim chegar Eu vou mostrar Tudo pra vocês Tá bom? Vocês vão ficar por dentro Da minha nota Gente tá Não é a nota do De assim Não é a nota Mentira Não é a nota Do Como é que fala? Do boletim de tudo Não tá gente É a nota do primeiro bimestre Tá? Vou mostrar tudo pra vocês Pra vocês serem Como é que é Essa plancha Eu tô com medo De ganhar Quase atual E eu sei Então galera O vídeo vai ficando por aqui Tomara que vocês tenham gostado E vai a Agora vai As piadas Onde eu encontrei Essas piadas Doido Me fala Meu irmão Falou pra mim assim Quem é o rei dos queijos? O rei queijo Quando eu tava contando piadas idiotas Meu irmão Falou Quem é o rei do queijo? O rei queijão Se você já sabia Eu coloquei aí Neles Que eu venho Eu quero saber Você vai estar se perguntando Por que Porque ela não tem aquela dovenha Porque ela é criança Tá gente É tipo Uma criança Uma criança Mas tem assim Tô andando na Uma Não sei É uma É uma pré-adolescente Digamos assim Entendeu? Ficou cheio de Parece duas cocundas Melhor deixar assim mesmo Assim parece que Tão pra baixo A roupa Não gente Fazer uma dobrinha Ficou esquisito Então Bota pro seu lugar Então galera A gente Fica por aqui Tá Mas Vocês tem gostado E fui galera Tchau Não vou deixar Ah Esqueci de falar o horário Amanhã Vai sair o vídeo As Sete Ou oito horas Sete Eu devo estar editando E oito Eu devo postar Entendeu? Sete E cinquenta Eu vou estar fazendo É verdade Eu gosto mais de Dez minutos Sete E cinquenta Eu estarei editando E sete horas Eu estarei fazendo Meu vídeo Entendeu? Então galera O horário de amanhã Vai ser isso Tá? Não vou falar Que vai ser isso Vai ser amanhã Que eu ainda não Organizei o horário Então Fui Fica ligadão Às oito horas Que vai sair vídeo